A União Soviética mantinha o seu povo sob um controle severo. Por trás da cortina de ferro, a liberdade era uma coisa rara, e as pessoas tinham suas mentes rigidamente controladas também. Ouvimos há décadas como a vida era restrita sobre o governo do Partido Comunista, mas raramente ouvimos o quão estranho era. Os soviéticos, por sua vez, não eram apenas controladores, eles eram loucos. Nesse vídeo, você vai ver como funcionava o comunismo na União Soviética. Maneiras bizarras que a União Soviética utilizava para controlar seu povo. Lutar pela verdade foi considerado um sinônimo de esquizofrenia. Na União Soviética, lutas por coisas inúteis como liberdade e justiça aconteciam com muita frequência, e ninguém entendia o motivo. Liberdade? Pra quê? Finalmente, na década de 1970, os psicólogos soviéticos descobriram porque as pessoas eram tão infelizes. Eles eram loucos. Eles declararam que as pessoas que pediam por liberdade, justiça ou verdade eram esquizofrênicas, e, assim, as suas reivindicações não tinham importância. Os sintomas citados nos livros de psicologia soviética incluíam delírios de reforma, luta pela verdade e perseverança. Milhares de pessoas foram internadas em hospitais psiquiátricos para que a sociedade soviética pudesse ser melhor. Piadas tinham que ser aprovadas pelo departamento de piadas. Para os comediantes na União Soviética, toda tentativa de humor deveria ser feita mediante a aprovação do departamento responsável pelo material cômico. Comediantes não podiam utilizar suas piadas até que não fossem aprovadas. Piadas contra o Estado, é claro, eram proibidas. Até mesmo piadas contra os Estados Unidos tinham que ser leves. Quando a lista voltava para o comediante, eles ficavam apenas com algumas piadas sobre suas sogras. Improvisação era estritamente proibida. A única maneira de um comediante manter seu show sempre atualizado era roubando piadas da concorrência. Plágio não era considerado crime, desde que o material que você roubasse tivesse aprovação. Conduzir uma orquestra era visto como ato capitalista. Moscou lançou a primeira orquestra sinfônica em 1922. Era um tipo especial de orquestra, saudado como um passo revolucionário na música. Era a única orquestra do mundo sem um maestro. Os maestros, pensavam os soviéticos, eram como os patrões das orquestras. E ter um chefe com um bastão dizendo a todos como tocar não parecia revolucionário. Eles queriam uma orquestra impulsionada pelo coletivismo, onde cada homem era igual e ninguém estava à frente. Secretamente, no entanto, a orquestra tinha um líder. O primeiro violinista conduzia o grupo, sacudindo a cabeça. Mesmo com a ajuda dele, o grupo não conseguia manter o ritmo. Eles praticavam muito sem maestro, mas não conseguiam acertar os tempos. Então, em menos de seis anos, eles desistiram. Museus do ateísmo ensinavam as pessoas os males da religião. Lenin exigiu uma política de ateísmo militante, que queria sistematicamente erradicar a religião, onde quer que ela pudesse ser encontrada. O ateísmo foi estabelecido como uma verdade científica e igrejas foram postas abaixo. Em seu lugar, os soviéticos construíram edifícios, os quais consideraram suas próprias igrejas, museus do ateísmo. Famílias em todo o país reuniam-se para ver exposições sobre os males da religião. Tópicos que iam desde como a igreja católica propagava a guerra como o exército da salvação, até os milagres que, na verdade, eram fraudes para ganhar seguidores e enriquecer. Pelo menos um museu tinha uma exposição com o corpo mumificado de um santo. Eles fizeram seu próprio calendário. Lenin não gostava da ideia de as pessoas seguirem as datas e o tempo baseados na história bíblica sobre a criação humana. Por esse motivo, ele criou seu próprio calendário e chamou-o de calendário eterno. Tinha cinco dias na semana, seis semanas em um mês, doze meses em um ano e cinco dias eram bônus para férias. Todas as datas que tinham sido retiradas de tradições religiosas passaram a ser datas para a celebração da ascensão do partido. O desemprego era considerado crime. Pode ser difícil fazer as pessoas trabalharem em países socialistas, mas os soviéticos encontraram uma maneira de resolver isso. Os que não tinham emprego iriam para a cadeia. A lei soviética rotulava os desempregados como pessoas de existência parasita. Em um dia que você perdesse seu emprego, se tornava um criminoso e poderia ser preso. Mesmo aqueles que tinham um emprego, se chegassem atrasados também corriam risco de serem presos. Vinte minutos de atraso era considerado uma ofensa para a sociedade. Sair do trabalho mais cedo poderia acarretar em quatro meses de prisão. Faltar em um turno dava até seis meses de trabalho comunitário. O filme Vinhas de Ira foi proibido por mostrar pessoas com carros. Quando Stalin soube que estavam produzindo um filme sobre as Vinhas de Ira, ele ficou emocionado. Ele acreditou que aquele seria uma propaganda perfeita contra os americanos. O sofrimento dos trabalhadores americanos pobres iria provar que o capitalismo era, de fato, ruim. O filme saiu na URSS com o título Caminhos para a Ira, pois nenhuma alusão à Bíblia poderia ser feita. Porém, o filme não foi exatamente como o esperado, pois nele os pobres apareciam tendo seus próprios carros. De tal modo, o livro e o filme foram expressamente proibidos. A proibição dos Beatles A proibição dos Beatles E puniam quem fosse flagrado ouvindo aquela poluição capitalista. Isso só serveu para criar um mercado negro para o contrabando de discos. Como muitos itens ilegais, discos dos Beatles foram contrabandeados para a Rússia por marinheiros, atores e funcionários ocasionais do Partido Comunista. Os álbuns eram vendidos por um preço elevado, quase metade de um salário mensal da época. As plantas seguiam os princípios socialistas. O cientista soviético Trofim Lysenko tinha umas ideias estranhas sobre botânica. O que fazia uma planta, ele acreditava que seria passado aos descendentes. Isso significa que se você, por exemplo, arrancar uma folha de uma rosa, os seus descendentes nasceriam sem folhas. Suas ideias eram comprovadamente falsas, mas a URSS as amava. Eles achavam que as ideias de Lysenko tinham os mesmos objetivos dos ideais socialistas. Então, como grande ideia que tiveram, utilizaram as plantas para ensinar as crianças sobre os ideais socialistas. E todo cientista era obrigado a adotar essas ideias e ainda eram obrigados a denunciar aqueles que não seguiam. Era a lei e os cientistas que não seguissem corriam risco de serem presos e até executados. Bater palmas ou ir para a prisão Ninguém queria ser o primeiro a parar de bater palmas na URSS. Era incrivelmente perigoso. Significava que você era um descendente. As pessoas aplaudiam por tanto tempo que, às vezes, um sino tinha que ser tocado para que eles soubessem que podiam parar. As consequências das insuficientes palmas eram graves. Em Moscou, depois de uma homenagem a Stalin, uma multidão aplaudiu por 11 minutos. Ninguém na plateia teve coragem de parar. As pessoas aplaudiram tanto que suas mãos ficaram vermelhas. Finalmente, um homem ficou de saco cheio e sentou-se. No mesmo instante, a multidão inteira o seguiu, sabendo que agora estariam a salvo. Certamente, o homem foi preso naquela noite e condenado a 10 anos nos campos de concentração. Antes dele ser enviado, a polícia avisou, nunca seja o primeiro a parar de aplaudir. Os alarmes estão tocando em todo o mundo. O mundo está em death com 1. A Coreia do Norte disparou bombas nucleares nos Estados Unidos. O que vai acontecer, você vê aqui, no vídeo que aparece na sua tela. Clique e assista. Clique e assista. Clique e assista. Clique e assista. Clique e assista.